Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, meus amigos. Uma coisa que três pessoas fizeram e reclamaram, falaram que não deu certo, que ficou... Deveu que cortar todo o suporte igual o meu pra refazer de novo. Então, deixa eu explicar. Como o suporte é preso no escapamento aqui, você vai fazer... Você vai pegar uma barrinha de ferro dessa e vai dobrar no escapamento, certo? Então, você tem que sempre pensar que você tem que ter o espaço do escapamento aqui e aqui. Você não pode pegar e fechar ele direto no cabeçote, senão você não vai conseguir colocar ele. Porque ele é colocado por cima do escapamento, certo? Então, sempre faça... Pegue um escapamento, pegue essa... Eu tenho asses dessas aqui, essas flanges cortadas a laser, que eu uso pra fazer escapamento. Então, eu ponho aqui e meço daqui pra cá, certo? Pra fazer a medida direitinho, pra sair perfeito, tá? Tá aí a dica. Não esqueçam, tem que estar com espaço para o escapamento. Senão, você vai ter que cortar aqui no meio, aumentar, vai te dar mó trabalho. Valeu!